Não jogo contra Stank Não é medo, não é medo, não é medo Falo de algemas, falo de celas ingrates Tem que sendo apresentado Falo por humanos que perderam o lugar de fala Eu me dei o dom da palavra Chego com o novo, trazendo a voz pro meu povo Tem oposição ao signal E agora me diz, que você sabe sobre ser sozinho Minha vida é um drama, tipo cadê os príncipes? Destruindo o ninho Jogaram pedra, jogaram com o anjo caído Mesmo com o amor de Cristo Aqueles tem mim, um jovem negro que era rei Eram coroa de espírito Mas, o filho da guerra mesmo assim resiste Aprendo com a queda, levanto na crise Ah mano, que porra viado Porra, não tá?